Música Shalom Ubrahá, queridos telespectadores da Brasil, estamos novamente com vocês esta semana para tratar sobre Aperashat Beha Alotejá. Este capítulo, esta porção semanal, fala de vários temas. Eu escolhi um dos temas que temos, um tema central, que tem a ver com a época moderna que nós estamos vivenciando, que tem a ver com nossas vidas, que pode trazer uma manifestação de consciência para melhorar a qualidade de vida que a gente está levando. É sabido que nosso Aperashat Beha Alotejá não é um livro de histórias, sim, é um livro que nos traz lições de vida. Então nós vamos aproveitar para encaixar nesta semana uma lição muito importante. A Torá diz O povo se estava queixando, mas a Torá não fala diretamente A Torá não diz que estavam se queixando da situação que estavam vivendo naquela época, E para poder entender um pouquinho mais, quando alguém te pergunta no dia a dia e se encontra com você no meio do caminho, você pergunta como vai? Ele responde, vai bem. Mas você sabe que a vida está difícil, tem a pandemia, contas para pagar, o matrimônio, os filhos, e aí começa a ter diversas manifestações de queixas diante o Creador. Nossos sábios explicaram justamente que mitonem, a pessoa, ele anda pela vida, aparentemente ele está bem, mas dentro dele, ele tem uma manifestação de revolta natural, porque as coisas não são da maneira que ele está pensando, não acontecem na velocidade que ele está pensando, então, ele tem alguma sintonia dentro da sua vida diferente daquilo que ele estava esperando. Vem lá a Torá e te diz, cuidado. Se na vida, a pessoa deve sempre agradecer as coisas que a Shem manda, para poder entender um pouquinho mais, existem fenômenos naturais do clima, dias de calor, dias de frio. Nos dias de frio, a pessoa quer calor, nos dias de calor, a pessoa quer o frio, e assim por diante. E isso é aquilo que diz Tem um versículo dentro das escrituras que nós leemos em Echá que diz O homem, ele tem mais débito que crédito. Então, a pessoa, muitas vezes, ele faz referência a todo o bom que a Shem deu para ele, mas ele ainda sente que falta alguma coisa para a vida dele. O povo de Israel estava no Midbar, estava no deserto. O deserto foi a escola que a Kadosh Baruch Hu colocou para educar o povo de Israel por 40 anos. E essa escola foi necessária para poder montar uma nação, para poder montar uma ideologia, para poder receber a Torá. A Torá traz no Sefer Bar Midbar, neste livro, 10 situações que o povo de Israel se queixou diante a Kadosh Baruch Hu, uma atrás da outra. Mas a gente pode dizer, mas eles se queixaram muito. Nossos sábios explicam e dizem que Solamente 10 coisas tiveram nossos antepassados. Às vezes, nós, no dia a dia, temos queixa atrás queixa que a gente não consegue encaixar dentro de nossa vida. Ele estava no Midbar recebendo o maná. Encontramos nesta perashah uma situação que faz parte da nossa história. O povo de Israel está comendo o maná no deserto. O maná era um alimento totalmente proteico, não tinha desperdício, fazia bem. Não tinha o ser humano necessidade de tirar aquilo que comia. Era todo absorvido pelo seu corpo, mas eles começaram a fazer uma greve, gritando que eles querem comer carne. E aí chega Moshe Rabbeinu diante de Boreolam e lhe diz de onde vou trazer tanta carne para este povo. E nesse momento, um momento difícil na história do povo de Israel, porque Hashem responde a Moshe Rabbeinu, você vai ver como eles vão comer carne, mas você não vai ter a permissão de entrar a Israel, a terra santa. Naquele momento, quando volta Moshe Rabbeinu a pedir carne, lhe diz a Kadosh Baruchu, a Moshe Rabbeinu, eles não querem comer carne. Vai e junta 70 anciãos que fazem parte do povo de Israel e ensina para ele estourar. E Moshe Rabbeinu já não entende mais nada. O povo pede carne e Deus manda juntar 70 anciãos para que ensinem a Torá. Encontramos essa situação nesta perashah no meio das reclamações do povo de Israel que faziam para Moshe Rabbeinu. Eles comiam até aquele momento o maná. O maná era um alimento divino. Lechem minashamayim, que era pão dos céus, que era totalmente proteico, não tinha desperdício nenhum. A pessoa poderia sonhar com aquilo que ele desejava comer e colocava o sabor e o cardápio que ele queria e assim acontecia. Quer dizer que o povo de Israel estava muito bem servido dentro do deserto, acompanhado pela divinidade de Moshe Rabbeinu. Mas eles fazem uma greve, uma grande protesta, uma rebelião, pedindo comer carne. Perguntam para Moshe Rabbeinu, queremos comer carne? E Moshe Rabbeinu, no desespero, não sabe o que fazer. E ele pergunta a Deus, de onde vamos tirar tanta carne para tantas pessoas? Somos cinco milhões de pessoas no deserto? Não vai alcançar a carne para dar de comer a todos? Aí responde Hashem para Moshe Rabbeinu. Não se preocupe pela carne. Vai e junta setenta sábios do povo de Israel e ensina para eles a Torá. ensina para eles a filosofia de nossa Torá Kedoshá e você vai ver que tudo vai voltar ao normal. Moshe Rabbeinu se revolta e diz não, mas eles pedem carne. Eles não pedem professores. Eles não estão buscando livros. Hashem lhe responde vai e junta setenta sábios. E aqui nossos sábios aprendem algo muito bonito para nós saber achar. Quando a pessoa tem sede material é porque lhe está faltando algum conceito espiritual. Quando a pessoa tem vontade de comprar coisas para poder apagar a sede interna que lhe tem não é o físico que está gritando. É só a alma que está chorando. Ele precisa de conceitos religiosos. Ele tem que se voltar alguém mais espiritual porque o que é material o sabor da matéria passa muito rápido. Por exemplo, uma pessoa que compra no desespero quer comprar pizza ele vai chama de livre trazem para ele a pizza come um pedaço segundo, terceiro depois começa o arrependimento. quem sabe comi quinhentas calorias mil calorias agora preciso de vários dias para poder queimar aquilo que eu desejava. Quer dizer que quando a pessoa tem um sintoma físico material é porque sua alma está gritando e chorando que ele precisa uma atenção totalmente espiritual. então ele respondeu a Kadosh Barcu não tem problema vou dar de comer e vão a comer até que a carne saia pela nariz dizendo o problema não é essa carne e ele falou para Moshe Rabbe no Atatir você vai ver como eles vão comer a carne mas você não vai ver a entrada a Eres Israel ele pergunta nossos sábios o que fez errado Moshe Rabbe saber de alguma maneira os sintomas do povo de Israel esta perashah é muito marcante para a época que nós estamos vivendo porém eu comecei dizendo que a pessoa tem muitas queixas e quando perguntam como você vai você responde ando bem mas eu tenho algumas dificultades para poder entender a vida que eu estou vivendo vamos nos fortalecer e saber que nós podemos tomar analgésicos o que quer dizer se a febre sobe a pessoa pode ter um prazer de comprar alguma coisa pequena para poder sair daquela situação mas que ele saiba que por trás disso tem um problema maior e ele deve saber buscar as ferramentas para poder curar o apetito que ele quer que ele tem desejo que nós tenhamos sempre momentos alegres e felizes parabéns e dabro Brasil e racham e haçlacham e sabat shalom e mura tchau 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 tchau